Calma, 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 tá chegando. Que legal. Olha o degrau. Cadê, cadê? Calma, calma. O degrau, o degrau. Isso. Mais? Surpresa. Diego! Tá lindo. Você merece. Mas o Miguel, ele... Ele me emprestou. Ele nem é tão bonito assim. Ele tem tudo. Olha. As minhas flores. Do campo. Delas que nem você. Eu te amo tanto. Eu também. Te amo tanto. Eu pensei que depois de tudo que você passou, uma noite assim é... O melhor presente do mundo. Vou dizer, te levo em meu coração. E eu preciso sempre ter por perto esse seu olhar. Que me traz o sol. Que me traz o sol. Com seus beijos, posso ser até imortal. Se estamos juntos, nada pode nunca me fazer chorar. Nem me machucar. Nem me machucar. Em meu corpo, Em minha alma, Eu te quero, sempre você. Como um anjo pra mim, te amo. Vem comigo pra ser feliz. Eu sei, eternamente vai ser assim. Tchau. 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 Obrigado.